Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodamba trazendo mais Santos para você e olha a informação, foi confirmado, o Rueda está pulando de alegria, Santos recebe confirmação animadora sobre Nova Vila Belmiro e bastidores Vazan, vamos saber detalhes dessa informação nesse vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo torcedor do Santos, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, lembrando que RK Santos passa de 250 inscritos, RK Santos é o canal da torcida do Santos, vou deixar o link aqui nos comentários, fixado nos comentários e peço a você, dá uma força para o Kodama, te inscreve no canal, vamos fortalecer esse canal que eu faço com muito amor e carinho para você torcedor do Santos, trazendo aí sempre notícias importantes do peixe, O Santos só voltará a campo na temporada, no clássico contra o Corinthians, isso só no dia 21 de junho pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no momento em relação a tabela da Liga Nacional, o peixe está em 13º lugar com 4 pontos de vantagem para o rival, vale destacar que o Campeonato Nacional é a única competição que o Santos disputará no segundo semestre, O time da Baixada Santista foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e na sequência também caiu na fase de grupos da Copa Sul-Americana e também nas oitavas da Copa do Brasil, em contrapartida no extra campo, o peixe está muito animado sobre o novo estádio do Santos, o clube e a W Torre estão em busca de interessados no name rights do estádio, As partes envolvidas ficaram muito animadas com a situação segundo o UOL Felipe Takashi colocou no Twitter Cronologia Em outubro de 2020, Santos e W Torre assinam Estudo das Obras com aval do Conselho Deliberativo, dois anos depois os sócios aprovaram a parceria, mas para a obra sair do papel as partes precisam assinar o contrato final, sem isso não há nada, e sai quando esse contrato final? Ainda conforme a matéria trazida pelo site, o custo para as obras ficará por volta de 300 milhões de reais e o que animou a diretoria Santista é o fato de que os valores arrecadados com name rights não sejam gastos com o projeto de construção É fato e de conhecimento geral que o Santos tem muitos problemas financeiros, além da situação da nova Vila Belmiro, o clube tem negociações com a QSI, dono do PSG e ainda deve negociar jogadores na próxima janela de transferências Aí está, portanto, a venda do nome do novo estádio, o name rights, anima Santos que pode não usar o valor na obra Santos e W Torre estão animados com os primeiros contatos em busca de vender o nome, os famosos name rights da nova arena Grandes empresas mostraram interesse em negociar pela concessão legal para batizarem o novo estádio do Peixe O projeto entre o Peixe e a construtora tem a marca Santista como um dos pilares Todos envolvidos entendem que a rica história alvinegra traz muito valor agregado à arena e patrocinadores envolvidos A expectativa, inclusive, é que o valor dos name rights não seja necessário para as obras, o custo previsto é de cerca de 300 milhões de reais A captação dos recursos será via cadeiras, camarotes, mercado financeiro e capital próprio da W Torre, além dos name rights A venda do nome da arena para uma empresa não é vista como decisiva para viabilizar a construção E quanto cada um ganha? Santos e W Torre alegaram cláusulas de confidencialidade para não responder sobre a divisão dos name rights No atual contrato com o Palmeiras, o repasse aumenta a cada 5 anos e começou com 5% do valor mensal pago pela empresa Allianz O Palmeiras, porém, está em litígio com a W Torre e algumas cláusulas do contrato podem ser readequadas no acordo com o Santos Olha como funciona o acordo do name rights com o Palmeiras Santos e W Torre precisaram rever detalhes do projeto para o investimento caber nos 300 milhões previstos com concessão de 30 anos Santos e W Torre precisaram rever detalhes do projeto para o investimento caber nos 300 milhões previstos com concessão de 30 anos Aumento de insumos da construção civil como aço e cimento O peixe aceitou alterar a cobertura da arena e a proteção não ocorrerá no gramado apenas nas arquibancadas Houve mudanças também na área comercial e em detalhes iniciais do projeto e considerados não decisivos E quais serão os próximos passos? Santos e W Torre estão contentes com os diálogos recentes com a prefeitura da cidade O peixe e a empresa elaboraram o estudo prévio do impacto de vizinhança que precisa ser entregue ao município para avaliação e liberação do empreendimento A W Torre não confirmou prazos, mas o departamento de marketing Santista se precipitou e previu o início da venda de cadeiras em abril No aniversário do clube, o que acabou não acontecendo E a nova casa do Santos terá capacidade para 30.108 pessoas e será dividida em 4 setores Arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes A área é 71.690 m² e deve ter 27 lojas internas e 36 lojas externas com estacionamento para 576 veículos O gramado será sintético e os shows para até 35 mil pagantes A Baixada Santista tem poucos espaços para grandes eventos atualmente Tá aí boa notícia pra torcida do Santos envolvendo a Vila Belmiro Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Santos Se inscreve no canal, se inscreve no canal Porque aqui no canal, Roberto Kodama Sempre tem informações importantes do peixe pra você Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí